Fala galera da NYU, aqui com vocês mais uma vez Gustavo Silva e agora vou trazer um rápido spotlight aqui sobre esse novo campeão, o Bardo, ou Bardo Protetor Andarilho, ou Jacks Crank, ou Blacks Jacks, sei lá. Pra galera que joga suporte é um prato cheio, que a Riot tem priorizado bastante lançar novos suporte ultimamente. Eu vou simplificar bastante aqui as skills pra não embolar muito a cabeça de vocês. A passiva dele aparece um monte de sino pelo mapa, que pode ajudar a galera tanto de bot quanto de top, é óbvio. Ele dá mana, experiência e velocidade de movimento. Esse é um dos efeitos da passiva dele. A outra passiva dele é que ele fica com os espíritos pequenininhos perto dele e quando ele ataca dá um dano adicional. Não tem mistério. A skill Q do Bardo chama-se... Prisão Cósmica. O Bardo atirou uma rajada de energia espiritual em uma reta, causando dano e lentidão ao primeiro inimigo que atinge. Se acertar um cara em uma parede, ele estuna. Se pegar nos dois, os dois ficam estunados. Passando rapidamente aqui para a skill W, Santuário do Protetor, o Bardo conjura uma relíquia de vida que ganha poder por alguns segundos. Campeões aliados que andarem sobre a relíquia curam o seu aliado. No caso, o AD Carry, que vai estar do seu lado ali, aconselhava a galera a botar aí embaixo de torre, em algum lugar estrategicamente protegido. Então, pulando rapidamente para a Jornada Mágica, que é a skill, a minha concepção mais roubada aqui. O Bardo conjura um portal em uma parede-alvo e faz um túnel até o outro lado da parede. Bom para roubar Barons, para roubar caralho e tudo. Muito boa essa skill também. E por último, mas não menos importante, é Tempera do Destino. É a ult do Bar. Praticamente isso funciona como uma Zônia em Área. Você pode usar tanto nos seus aliados, como nos inimigos, dragões, torres e tudo mais. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo rápido aqui da MIU, falso de novo personagem, espero que gostem. Valeu, fui! Vocês ficaram com Gustavo Silva e um novo vídeo do novo campeão do League of Legends. E aí E aí E aí